O pneu de um avião de pequeno porte furou, que fez ele derrapar e sair da pista durante a decolagem no aeroporto de Canutama, interior do estado. Foi ontem à tarde. Cinco pessoas estavam a bordo, quatro delas são fiscais que devem atuar no Enem. Eles tiveram ferimentos leves, foram encaminhados ao município de Itapauá e em seguida vieram para Manaus. A campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens. Muitos não costumam ir ao médico. Um perigo, porque o câncer de próstata é o que mais mata entre eles. Por isso, as carretas da prefeitura intensificaram os atendimentos. Mulheres à espera de atendimento. Todo dia é assim. Entre elas, um ou outro homem. Mas as carretas oferecem vários exames para os homens. Nós estamos realizando seis tipos de ultrassons para os homens. São elas, ultrassom abdominal total, ultrassom abdominal superior, vias urinárias, tireoide, próstata via abdominal e a ultrassom da mama. Para ter acesso, é preciso trazer alguns documentos. Tem que trazer a solicitação médica, o cartão do SUS, RG e CPF e comprovante de residência. Nessa sexta-feira, a carreta atendeu na Lagoa do Japiim e deve ficar aqui até o dia 9. Outra carreta atende na Galeria dos Remédios até o dia 14 deste mês, que fica lá no centro. Uma terceira está no Dom Pedro e vai atender até o dia 17. No Jorge Teixeira, os atendimentos vão até o dia 28 de novembro. O homem costuma se preocupar com a saúde? Sim, com certeza. Está mudando isso? Está mudando muito, muito mesmo. A questão também da vaidade e principalmente a saúde em primeiro lugar. Alguns homens têm procurado. Sabem da importância do cuidado com a saúde. Para mim, o homem tem que vir mais. Os médicos, a casa de saúde, porque a próstata está matando muito hoje em dia, né? Então você tem que fazer os exames. Está certíssimo. E olha só, a crise e o aumento na tarifa de energia vão prejudicar as contratações de fim de ano. Mas as expectativas é de que duas mil novas vagas ainda sejam abertas. O ano inteiro tem gente correndo atrás de emprego. E com a chegada do mês de dezembro, a demanda fica maior ainda. Gisele estava há mais de um ano desempregada. Agora, comemora o novo trabalho. Eu faço uma faculdade e eu que arco com a minha faculdade. Então é muito difícil. Fiquei com muitas mensalidades acumuladas. A gente entrega currículo e é complicado em todas as lojas. E graças a Deus, agora eu consegui, entreguei o currículo aqui. Eles me chamaram. Tinha bastante menina na seleção. Nesta loja de roupas infantis, no centro de Manaus, eles pretendem contratar quatro funcionários para o fim deste ano. Só que o número ainda é baixo comparado aos anos anteriores. Em 2014, por exemplo, eles conseguiam abrir mais de 15 vagas de emprego. Olha, com certeza era bem maior. Em 2013, 2014, a gente contratava 18 vendedoras. A demanda caiu muito por conta do movimento. Mas a gente estamos contratando ainda. Então a gente está contratando aos poucos. Porque como o movimento deu uma queda, não tem condição de contratar 18 vendedoras para o movimento de lojas. Apesar da situação ainda não ser boa, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, a expectativa é de que duas mil pessoas consigam emprego. Nós tínhamos uma expectativa de duas mil pessoas sendo contratadas. No ano passado foram 500 e nos outros anos a média era 5 a 6 mil. Esse ano, duas mil pessoas já seria um bom número de pessoas contratadas. Já no Cine Manaus, serão ofertadas cerca de 25 mil vagas no fim deste ano. Nós estamos com uma expectativa boa, diferente da do ano de 2015 e do ano de 2016, que teve uma queda, foi em queda. 2015 e 2016 tiveram quedas. E a nossa expectativa desse ano, segundo o número da Fé Comércio, vai ser de um aumento de mais ou menos 10% dessas vagas. Isso aí significa mais ou menos 25 mil pessoas que vão conseguir o seu emprego. Um dos principais requisitos para contratações é a experiência na área escolhida. Muitas vagas para o fim do ano são temporárias, mas quem mostrar um bom desempenho pode garantir a contratação com direito à carteira de trabalho assinada. E se for, eu vou me esforçar bastante. Se for para eu ficar, eu vou conseguir, se Deus quiser. Cerca de 73 mil pessoas devem ser contratadas para as festas de fim de ano em todo o país. A seguir, começam as vendas dos ingressos para a primeira partida da Superliga Masculina de Vôlei em Manaus. E ainda os preparativos para o Enem nas escolas e também nas penitenciárias. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL